Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a criar um sistema solar utilizando o processo de hierarquia e também animar esse mesmo sistema solar. Só que antes de tudo isso, eu quero te convidar a participar do nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Então você pode clicar no botão se inscrever e também deixar o seu like caso esse conteúdo seja bom, tenha relevância para você. E vamos aos nossos estudos, vamos entender aqui como vai funcionar o sistema de hierarquia que é o nosso foco dessa videoaula, um pouco de animação e no final nós vamos criar o sistema solar aqui e fazer uma animação desse mesmo sistema. Inicialmente, quando nós falamos sobre sistema de hierarquia, nós estamos falando sobre a própria hierarquia que nós já conhecemos. Eu gosto de utilizar como exemplo a hierarquia familiar, onde o filho respeita o pai ou a mãe, o pai e a mãe respeitam aos avós, os avós respeitam aos bisavós e assim por diante. Então nós temos ali um sistema de hierarquia. Nesse sistema de hierarquia, dentro do 3D, nós podemos dizer que um objeto, independente da sua posição, do seu tamanho, do seu formato, ele obedece a um outro, desde que nós marcamos esse objeto como um objeto que deva obedecer o outro. Um exemplo para vocês aqui, eu vou criar um box na minha cena e vou criar uma esfera. Eu quero que esse box aqui represente a esfera, ou quero que esse box acompanhe toda a movimentação que a minha esfera fizer. Então para isso eu vou pegar a minha ferramenta Select and Link aqui no canto, vamos pegar a ferramenta Select and Link e vamos linkar o box à nossa esfera. Uma vez feito isso, se eu movimentar a minha esfera, o box acompanha, se eu rotacionar a minha esfera, o box acompanha e se eu escalar a minha esfera, o box também acompanha. Então tudo isso, nós estamos falando que através da hierarquia, o box deverá obedecer a esfera. Agora se eu crio um outro objeto para controlar a esfera, vamos criar aqui, por exemplo, um cone. A esse cone, eu vou determinar que a esfera está linkada a ele, ou seja, a esfera deve obedecer ao cone. Se eu girar agora o cone, a esfera vai girar, mas observe que o box também gira, porque o box está acompanhando a esfera. Então ele deve obedecer a esfera e também a hierarquia do cone. Então ele obedece. Se eu simplesmente pego o meu box aqui e agora eu deixo de linkar ele na esfera e linko ele ao cone, o box e a esfera passam a obedecer ao cone. Porém, se eu girar a esfera agora, o box não obedece a esfera, porque a lincagem do box está pulando aqui, a esfera está atribuída ao nosso cone. E com isso, nós já entendemos um pouquinho sobre esse processo de lincagem. Agora vamos aprender como criar inicialmente o nosso sistema solar e depois nós vamos aprender aqui através do próprio sistema solar como que vai funcionar essa hierarquia, esse posicionamento, como que vai funcionar toda essa animação. Então para a gente poder criar o nosso sistema solar, nós temos dois modos bem simples de criar o objeto. O primeiro é através da própria esfera. Nós vamos criar aqui uma esfera simples. A essa esfera eu vou adicionar uma textura. Eu já baixei aqui as texturas que nós vamos utilizar. Vou pegar como exemplo a textura da terra. Essa textura que vocês podem ver aqui é uma imagem bem retangular aqui. A essa imagem nós projetamos ela sobre a esfera. Então vamos arrastar a imagem terra para a esfera. E vocês vão perceber que ela já vem perfeitamente mapeada aqui na esfera. Isso ocorre porque a nossa esfera, como vocês podem ver aqui, ela já vem com mapeamento pré-configurado no 3ds Max. Então vamos abrir, vamos ver o mapeamento aqui no painel Modify, Modify List. Vamos lá no modificador NWARP UVW. NWARP UVW, vamos clicar sobre o botão Open UV Editor. Temos aqui o editor de UVs. Vamos abrir o mapeamento, o mapa terra, JPEG. E aqui temos o mapeamento da terra perfeitamente adicionado aqui, como vocês podem ver. Então se eu movo o mapeamento aqui, lá na minha esfera vai acontecer exatamente o mesmo. Porém, digamos que eu queira utilizar um outro objeto. Vou utilizar aqui como exemplo um próprio box. Vamos ir aqui no botão Box. Vamos marcar a ferramenta Cube. E vamos criar aqui um cubo. Com esse cubo criado, eu vou projetar a mesma textura da terra a esse cubo. E vocês vão perceber que agora a textura é projetada em cada face desse cubo. Então eu projetei a textura aqui, projetei aqui, projetei em cima. Temos as texturas aqui perfeitamente projetadas. Porém, eu quero projetar essa textura de uma maneira esférica. Pra que ela acompanhe o mesmo desenho que nós temos aqui na esfera. Pra isso eu tenho que transformar esse box numa esfera. Então vamos lá no nosso painel Modify mais uma vez. Vamos adicionar o modificador TurbSmooth. Ao modificador TurbSmooth eu vou adicionar três interações. E assim ele vai suavizar, transformando numa esfera. E por fim, nós vamos mapear agora esse box. Então pra poder mapear, nós vamos utilizar o sistema UVWMap. Que também está disponível dentro da nossa lista de modificadores. Em UVWMap, inicialmente ele vai criar aqui o mapeamento planar. Que é um mapeamento que utiliza um plano aqui como projeção. Porém, nós vamos utilizar o método Spherical. O método Spherical basta habilitar a opção. E vejam que o nosso mapeamento ocorreu perfeitamente. Agora eu gostaria de ver isso dentro lá do editor, Daniel. Como que eu faço pra ver isso? Primeiramente, nós vamos adicionar aqui mais uma vez dentro do Modify List. Vamos lá em Unwarp e UVW. Dentro de Unwarp e UVW, clicamos sobre o botão Open UV Editor. E dentro de Open UV Editor, marcamos a nossa imagem da terra JPEG. E vejam que o mapeamento está perfeitamente adicionado aqui, acima da imagem da terra. E assim nós concluímos esse primeiro raciocínio. A primeira parte aqui que é a texturização. A próxima etapa é a configuração do ponto pivô, ou o eixo central de rotação dos nossos objetos. Quando eu tenho aqui o globo, no caso feito na esfera, nós temos o ponto central bem no meio do nosso objeto, bem adicionado aqui ao meio do nosso objeto. Porém, aqui como nós criamos um cubo e adicionamos o Turbo Smooth a ele, o ponto central fica lá na base do cubo. Vocês vão perceber que o ponto central se encontra aqui abaixo. Mas eu quero mover esse ponto central para o centro do meu objeto, ou para o centro da minha geometria. Então eu vou vir aqui no botão Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects. Então centralizamos o ponto pivô agora, posso sair da edição, e o meu ponto pivô está perfeitamente adicionado aqui ao centro da geometria. E com isso, nós podemos criar aqui todos os planetas usando esse mesmo objeto. Só para finalizar o raciocínio aqui, vocês vão perceber levemente que a nossa terra não está 100% esférica. Então nós vamos adicionar aqui um modificador a esse objeto, vamos lá no nosso painel Modify, vamos pegar o modificador Spherify, o modificador Spherify vai levemente aqui transformar o efeito esférico do nosso objeto, vai deixar mais correto. E assim nós concluímos esse primeiro raciocínio aqui, que é a criação do nosso modelo. O próximo passo agora é criar as cópias, e uma vez feitas as cópias, nós vamos simplesmente arrastar as nossas texturas, que estão disponíveis lá no nosso site, podemos arrastar as texturas aqui para os nossos modelos. E assim cada textura, ela vai representar aqui um planeta, para a gente poder utilizar na nossa simulação do sistema solar. Vamos excluir esses objetos, e eu vou dar aqui em Unhide All, para visualizar todos os objetos que eu já criei previamente. E aqui nós temos o nosso sistema solar com o Sol, inicialmente bem no centro aqui do nosso sistema. Depois nós temos Mercúrio, vou tirar aqui o F4 para a gente ver melhor. Depois nós temos Vênus, a Terra, temos aqui a Lua orbitando em volta da Terra, temos também Marte, Júpiter, Saturno e os anéis de Saturno. Os anéis de Saturno, eu criei aqui um plane simples, como vocês podem ver, apliquei uma textura, essa textura aqui é anéis de Saturno, e apliquei o modificador Bands. O modificador Bands, ele faz aqui uma espécie de curva no nosso objeto, criando esse efeito aqui de anel. Então aqui nós concluímos essa parte da modelagem, depois de criar o anel, eu centralizei o eixo pivô nele, através do botão Efecto Pivot Only Center to Object, ele vai centralizar em relação à massa atual da minha geometria. E por fim, para a gente poder finalizar, eu adicionei esse mapeamento ao canal Opacity. Então, vamos lá no nosso material, o material está aqui, vou visualizar aqui o material para vocês verem. Eu adicionei aqui dentro do canal Opacity, vamos clicar em Map, eu adicionei aqui o brilho contraste, fiz aqui alguns ajustes, e dentro do Color Correction, nós adicionamos a imagem anéis de Saturno. Dentro dessa imagem, vocês podem ver aqui, que é uma imagem simples, criada no Photoshop, apenas uma imagem de listras aqui, para a gente poder utilizar nos anéis. Muito bem, isso aqui nós já temos toda a parte de modelagem. Em relação à hierarquia, vocês vão se recordar que nós temos uma hierarquia aqui, onde os planetas obedecem a órbita do Sol. Então, todos os planetas vão girar em torno do Sol. Nós temos esse efeito aqui em todos os planetas. Significa que eu deveria linkar cada um desses planetas ao Sol. Porém, quando eu linkar o planeta, vocês vão perceber que se eu linkar aqui todos os planetas ao Sol, vamos pegar a ferramenta Select and Link, e linkar ao Sol, o primeiro problema que nós temos, é que se eu girar o Sol, os planetas vão girar na mesma posição. Eles não vão girar desalinhados, vão manter esse perfeito alinhamento. E eu não quero isso, eu quero que eles tenham ali um desalinhamento. Uma observação importante, antes de começar a falar sobre esse sistema solar, nós não estamos fazendo uma aula de geografia, tá pessoal? Nós estamos somente explicando aqui uma parte de computação gráfica, e para isso nós vamos utilizar o sistema solar. Mas vamos lá. Continuando aqui, o sistema de linkagem diretamente no Sol não funciona. Então, nós temos que criar um objeto que vá receber esses links dos nossos planetas. Então, para a gente fazer isso, eu vou quebrar os links aqui dos planetas com o Sol, clicando na ferramenta Unlinked Selection. E uma vez feito isso, agora o Sol não está mais linkado aos planetas. Vamos criar aqui no painel Create, Helpers, e vamos criar uma dame, que será o nosso objeto de suporte. A essa dame, vamos pegar a ferramenta Align, e vamos alinhar ao Sol. Então, temos a dame alinhada perfeitamente ao Sol. E vamos fazer a primeira lincagem aqui. Então, vamos linkar aqui o planeta Mercúrio à nossa dame. Então, pego a ferramenta Select Unlink, linko o planeta à dame. Uma vez feito isso, vamos criar a nossa primeira rotação. Então, vamos levar a timeline até o frame de número 30. Vou ativar o Auto Key, e vou girar a minha dame, com a ferramenta Select and Rotate. Vamos rotacionar 360 graus. Podemos habilitar aqui a ferramenta Snap, para poder girar em ângulos exatos. Então, vamos girar 360 graus. E vejam que temos aqui a nossa primeira movimentação. Uma coisa que eu quero que vocês observem, é que essa movimentação começa lenta, aumenta a velocidade e depois para lentamente novamente. Então, vejo que no final ela fica lenta. Eu quero que seja um movimento contínuo. Então, selecionei a minha dame, vamos lá no painel de editor de curvas, e aqui eu vou deixar a curva linear. Selecionei a minha curva, essa parte azul aqui que vocês estão vendo. Vamos clicar em Linear, e vamos ter uma animação agora linear. Então, como vocês vão observar aqui, nós temos a animação linear. O outro detalhe que eu quero também, é que esse cubo gire infinitamente. Eu quero vários loops nessa animação. Então, mais uma vez, no editor de curvas, com o nosso dummy selecionado, eu vou lá no Edit. Em Edit, em Edit, vamos em Controller, e em Controller, vamos em Out of Range Types. Out of Range Types, selecionamos a opção Loop, clicamos em OK, e vejo que a animação, ela vai ocorrer infinitamente aqui no nosso painel. Com isso, eu posso rodar a animação aqui, quantos frames eu tiver aqui, e ela vai continuar executando. Uma vez feito isso, vamos criar a nossa próxima animação. Então, vou copiar essa dummy. Copiei essa dummy, vou reduzir o tamanho dela, vou deixar menor um pouco, para não ficar ligado aqui a essa dummy. E vamos linkar o segundo planeta aqui. Vamos linkar o planeta Vênus à nossa dummy. Então, vou linkar Vênus a essa dummy. Observe que a animação dessa dummy, ela continua disponível aqui no painel, como eu copiei da dummy de baixo. E quando eu linko, os dois planetas vão girar aí, quase que no mesmo alinhamento. Para a gente poder tirar o alinhamento desses dois planetas, eu vou atrasar um pouquinho essa animação dessa dummy de cima. Então, vou colocar aqui 28 frames, e vejo que agora atrasa um pouquinho. Ou, na verdade, que adianta, né? Já que eu estou reduzindo a quantidade de frames. Então, vamos aumentar. Vou colocar 35, e vejo que agora vai desalinhar aqui os dois planetas. Perfeito. Próximo passo é criar mais uma dummy. Vou criar mais uma dummy aqui acima, e vou linkar a Terra a ela. Vamos linkar aqui o planeta Terra, e vejam que quando eu rodar aqui a minha animação, o planeta Terra também vai acompanhar esse giro. Só que, mais uma vez, eu vou atrasar um pouquinho aqui o planeta Terra. Vou colocar em 37, mais ou menos. E observe que ele vai atrasar um pouquinho aqui o giro em volta do Sol. Perfeito. Um detalhe importante, é que a Lua, ela deve acompanhar o planeta Terra. Ela deve girar em torno do Sol, ok. Porém, o giro da Lua aqui, ela vai acontecer em volta da Terra. Para a gente poder fazer isso, eu tenho que linkar a Lua à Terra. Para a gente poder linkar a Lua à Terra, nós vamos fazer aqui mais uma vez uma dummy. Então, vamos criar uma dummy mais uma vez aqui na nossa cena. Vamos aqui na ferramenta Align, e alinhamos a dummy à Terra. Observem que a dummy foi adicionada perfeitamente. Vou linkar a nossa Lua à dummy. Perfeito. E vamos linkar a dummy, a dummy que representa a Terra. Não sei se está muito difícil de vocês entenderem, é só que agora a Lua vai acompanhar a Terra. Um detalhe importante é que a Lua acompanha a Terra, porém, ela gira em torno da Terra. Com isso, eu vou fazer um giro aqui nessa dummy. Vamos mover a nossa timeline até o frame de número 30, mais ou menos. E eu vou fazer aqui uma rotação dessa dummy aqui. Então, vamos rotacionar 360 graus em torno da Terra. Ok. Vamos lá no nosso editor de curvas. Vamos lá na nossa curva. Deixamos ela como linear, da mesma forma que nós fizemos. Vamos lá no painel Edit, Controller, Out of Range Types. Marcamos a opção de Loop. E a animação da Lua também vai acontecer em um loop infinito. Então, conforme nós giramos a Terra aqui em torno do Sol, a Lua também vai girar em torno da Terra. E vocês vão perceber que a animação ocorre perfeitamente. Continuando aqui o nosso mesmo raciocínio, eu posso também girar a Lua em torno do próprio eixo, no caso. Aliás, a Terra, a Lua já está girando, mas eu posso girar a Terra em torno de si. Então, para isso, eu posso fazer o mesmo procedimento. Selecionei aqui a Terra. Vamos mover até o eixo de número 30 aqui, o frame de número 30. Vou girar a Terra a alguns graus aqui. Vamos girar 360 graus. Aqui, ok. Vamos lá no nosso editor de curvas. Mais uma vez, deixamos a curva linear e marcamos a opção de looping. Então, vou adicionar o looping aqui ao nosso Out to Off Range. Beleza! E temos aqui agora a animação infinita aqui da Terra girando em torno de si, além de girar em torno do próprio Sol. Continuando aqui a nossa animação, já podemos alinhar aqui agora o planeta Marte. Então, vamos criar mais uma cópia de uma dummy. Vou criar mais uma dummy aqui acima, que vai representar Marte. a essa dummy. Linkamos Marte. Vamos criar mais uma cópia de dummy e vamos linkar aqui o próximo planeta. Então, vou pegar a ferramenta Select and Link e vamos linkar Júpiter. Depois, vou criar mais uma cópia de dummy e vamos linkar Saturno. Vamos lá no planeta Saturno e vamos linkar a essa dummy. Como vocês podem ver, agora todos os planetas estão girando em torno do Sol. Falta ajustar o tempo e também ligar o anel, aqui no caso de Saturno, ao próprio planeta. Então, vamos pegar aqui, através da ferramenta Select and Link, vamos linkar o anel ao planeta. Uma vez feito isso, vamos rodar aqui a nossa animação. Veja que ela acontece perfeitamente. E vamos começar a editar aqui o tempo da animação. Então, aqui eu vou atrasar essa dummy para 40. A dummy acima, eu vou colocar aqui em 30 mais ou menos, ou 27. A próxima dummy, eu vou colocar em 42. e quando nós girarmos aqui agora, os planetas vão perder o alinhamento. Como vocês podem ver aí, ocorre perfeitamente a animação. E tudo isso respeitando aquele mesmo exemplo que nós temos no caso real, onde a Terra gira em torno de si, a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira também em torno do Sol. E isso aqui é um processo de hierarquia bem avançado. Como vocês podem ver, é algo bem complexo, porém, nós refinamos aqui para que você possa entender melhor. Para finalizar aqui o nosso estudo, nós vamos aumentar esse tempo de animação e vamos fazer aqui o espaço. Então, para a gente poder observar melhor, vou dar um Shift F para ver o tamanho da nossa renderização. Vamos aumentar aqui o render. Então, vamos lá na aba Command. Eu vou colocar o render aqui em 1280 por 1280. Vamos fazer aqui algo bem maior. Perfeito. Uma vez feito isso, agora vamos fazer aqui um render. Então, renderizamos essa imagem. Veja que os planetas estão distribuídos aqui em torno do Sol. E por fim, vamos criar aqui agora o espaço, as estrelas. Para a gente poder criar as estrelas, vamos criar um material específico. Vou vir aqui no meu primeiro material. Vamos clicar em Diffuse. Clicamos em None. Dentro desses mapas, nós vamos escolher aqui o mapa Noise. E dentro do mapa Noise, vamos abrir aqui o mapeamento. Vamos deixar como regular o tipo do Noise. Vamos aqui no valor Low. Vamos aumentá-lo. Então, veja que aumentando o Low, reduzindo o Height, nós temos aqui uma interpolação entre o Noise. Vejam aí que acontece agora o Noise. Ele fica mais evidente. Agora sim. Noise Size. Vamos colocar aqui em 0,01. Deixar o Noise bem pequeno. E agora no valor Low, vou aumentando aqui o valor e reduzindo o valor Height. Até ajustar aqui para que fique parecido com um monte de pontinhos, como se fossem estrelas. Aqui eu vou ajustando os valores até obter algo bem semelhante. Aqui não dá para vocês perceberem na gravação do vídeo, mas dá para ver alguns pontinhos bem pequenos. Voltando aqui, eu vou voltar o valor de Size para 25. Veja que vai aparecer alguns pontinhos aqui separados, isolados. Quando eu aplicar esse mesmo Noise lá no nosso Environment, vamos aqui em Render, Environment, e vamos arrastar aqui o Noise para o nosso Environment, como instância também. No caso, toda alteração que nós fizermos em Noise vai acontecer aqui no nosso Environment. Vamos fazer aqui uma renderização agora, mais uma vez. E veja que ainda não está evidente, não aparece. Então, mais uma vez, vamos deixar aqui em 25 mesmo. Vamos ajustar aqui os valores. Noise. Perfeito. O valor Size, vamos colocar em 0,1. Mais uma vez. 0,01. Fazemos um novo render e vejam que aparece aqui agora o nosso sistema. Vamos aumentar o valor Low. Veja que já apareceu alguns pontinhos aqui de estrela. Vamos reduzir mais um pouquinho. E agora começam a aparecer algumas estrelas aqui. Perfeito. Vamos ver aqui através de um zoom. Fazemos uma nova renderização. E temos aqui o sistema solar, com a Terra, os outros planetas, e o nosso espaço sideral. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais dessas dicas. Foram dicas muito úteis para quem deseja criar animações. Em breve, eu vou fazer uma nova videoaula abordando esse mesmo tema, de uma forma um pouquinho diferente, abordando outros sistemas de animações. Por agora, vocês já têm um conteúdo bem extenso para poder estudar. No mais, eu deixo um forte abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site de FxTotal. FxTotal, 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 Legenda por Sônia Ruberti